Olá pessoal, aqui de Itacarambi, aqui o pessoal são seis e pouca da manhã e a gente está mostrando para vocês aí, o pessoal aí saindo para o trabalho e pescaria, trabalho também e ali tem o pessoal que vai para o projeto Jaiba, ali o pessoal sai todo dia nesse horário aí, sai daqui do porto da cidade de Itacarambi e aí vocês estão vendo aí como é lindo aqui o São Francisco, o sol ainda não nasceu, olha lá, o pessoal já ligou o motor e aí já aproveitou um pedacinho ali para não gastar o oil diesel, é uns 100 metros de distância já que não precisou gastar, o Rio São Francisco já levou um pedaço, agora já ligou o motor, aí o pessoal está saindo, vê se eu puxo um pouquinho aqui para vocês o pessoal zoom aqui o pessoal está indo aí para o projeto Jaiba o projeto Jaiba fica aqui ao lado, na margem direita do Rio São Francisco, Itacarambi está aqui na margem esquerda, aqui lá no posto, no posto de Mocambinho eu acredito que seja nove quilômetros de Rio, aí o pessoal está indo aí, a gente está mostrando sempre, divulgando, aqui eu vou passar para vocês, uma olhada, aqui é o Rio São Francisco, aqui é o Rio de Januária, aqui nós vamos nos morrer, aqui no outro almoço Alors que o Nilão começou aí ó que beleza né, hein, a gente está mostrando sempre, o que tem de bom aqui no vale Voltando aqui novamente para o leste A lanchinha, a xalana A xalana que saiu Agora daqui da Bonita caraminha Bonita caraminha aqui da Vale também Bom, o leste tá ali Tá o projeto de Aiba também Já na Uba Era pro caminho Já Iba Projeto também aqui nessa região Já na Uba também nessa região Aqui tá Itacarambi Porto Sejam bem-vindos A Itacarambi Tá cedo ainda A luz tá acesa A luz tá acesa É o porto Eu só quero te verزho De novo Eu só quero te verزho Eu só quero te verزho A CIDADE NO BRASIL